Olá, amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta de PSC, sou instrutor de tiro e sou empresário aqui na região de Brasília. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a tragédia do Suzano, e nós vamos puxar um gancho aí com esse massacre que também aconteceu na Nova Zelândia, tá? Tudo na mesma semana, início de março de 2019, aí com a bruxa solta. E muita gente me pediu pra falar sobre esse assunto, e eu resolvi adotar aquela postura, né, uma estratégia de aguardar pelo menos três dias até a poeira baixar, até a gente se afastar das emoções, pra que surjam mais informações, pra que a gente trate esse assunto com a seriedade que ele merece, sem nenhum tipo de injustiça. E nesse caso, eu acho que foi providencial, a gente ficou sabendo um monte de coisa, a gente ficou sabendo que os assassinos de Suzano tiveram cúmplices digitais, alguns deles já estão presos, eles conseguiram ajuda pela internet, inclusive a arma foi comprada aí com o auxílio de pessoas aí da Deep Web, de fóruns anônimos. Nós ficamos sabendo que há outros grupos relacionados a esses garotos, com intenções de praticar massacres parecidos. Nós assistimos aí o aflorar do esgoto do pensamento humano, cada lado tentando politizar, tentando culpar o seu adversário político pelo ocorrido. Assistimos toda aquela agenda desarmamentista sendo empurrada aí igual abaixo, e é claro, assistimos aí a nossa mídia podre e burra, fazendo exatamente o que os assassinos queriam, né, enchê-los aí de glória, de cobertura, de atenção, estamparam aí as fotos deles em todos os jornais, em todas as mídias televisivas possíveis, durante o máximo de tempo possível, falaram seus nomes, seus históricos de vida, suas mensagens, suas ideologias, ou seja, de fato, esses meninos não morreram em vão, e graças a essa mídia imbecil, agora eles sim inspiraram novas pessoas, inspiraram novos ataques, e é uma questão de tempo até que isso aconteça novamente. E ainda na mesma semana, outro massacre terrível, né, em Nova Zelândia, três garotos entraram em mesquitas, armados de armas de grosso calibre, que são proibidas, diga-se de passagem, na Nova Zelândia, e atiraram friamente contra dezenas e dezenas de pessoas, causando aí mais de 50 mortos, dezenas e dezenas de feridos, em um dos massacres mais sangrentos que se teve notícia, eles entraram nas mesquitas tranquilamente pela porta da frente, carregando as armas no meio da rua, e transmitiram tudo isso ao vivo, com uma GoPro na cabeça, pelo Facebook. E os sintomas, os mesmos, basicamente. Jovens, de ideologia extremista, radical, pensamentos completamente perdidos, fóruns anônimos na internet, onde eles planejaram e divulgaram os atos, armas ilegais, e principalmente, homenagens a outros assassinos. Inclusive, as armas que foram apreendidas, né, junto com a prisão desses garotos, tinham pinturas de nomes de outros assassinos em massa. E não tem muito o que falar sobre casos como esse, eu não vou politizar isso aqui, eu acho que não se deve politizar isso, a culpa é tão somente dos assassinos, não dá pra jogar nenhuma ideologia como culpada, eu acho isso, inclusive, altamente desumano. E se você acha que alguma lei pode resolver esse tipo de assunto, não dá pra legislar sobre a loucura. Porém, no entanto, contudo, todavia, é possível sim tomar uma medida legal que vai desestimular novos ataques, esse sim é efetivo, é necessário proibir a mídia de divulgar os nomes, os rostos e as histórias de vida de assassinos em massa em geral. Esse fato de que assassinos em massa se inspiram em outros assassinos é mais que documentado. Isso acontece desde os anos 90, onde esse tipo de ataque se tornou muito popular. O primeiro ataque que se tem registro, basicamente, é lá dos anos 70, é um ataque à escola, mas na forma como acontece com ex-alunos que sofriam bullying, etc., o mais famoso deles no mundo inteiro talvez tenha sido o Massacre de Columbine, que teve uma repercussão midiática inédita até então. O caso virou até filme, de Hollywood, um documentário. Isso tomou completamente a opinião pública nos Estados Unidos. Isso desencadeou uma série de outros ataques, transformando os Estados Unidos em um berço, talvez, desse tipo de ataque, um dos lugares onde esse tipo de coisa mais acontece no mundo inteiro. Sequenciados, vou colocar um link aqui na descrição, com o histórico de todos esses mass shootings ao longo do mundo, onde vocês vão poder ver como são próximos uns dos outros e como isso vai acontecendo de forma repetitiva, desde Columbine, onde praticamente todos os assassinos homenageavam os assassinos de Columbine, admiravam eles, seguiram a história deles, se inspiraram e tentaram produzir massacres cada vez maiores. Esses garotos de Columbine estavam armados pesadamente com armas automáticas, usaram explosivos para afastar a polícia e, quando finalmente foram encurralados, cometeram suicídio. É basicamente o mesmo comportamento desses típicos casos de mass shooting, onde as escolas são os alvos. E todos esses assassinos tinham perfis muito similares. A maioria deles eram jovens que tinham problemas sociais muito graves, dificuldades de relacionamento, dificuldades de fazer amigos, sofriam bullying na época da escola. E por terem uma história completamente insignificante, decidiram então terminar com as suas vidas e se tornarem celebridades aí nesse processo. E o que me irrita, pessoal, é que o Brasil tem leis imbecis para tudo. Esses dias passaram uma lei para proibir canudinho de plástico em restaurante. E embora a ideia de proibir qualquer coisa vindo do governo me cause todo tipo de ojeriza que vocês podem imaginar, eu acho que nesse caso é urgente, é necessário. A gente está falando aí do futuro das nossas crianças e a gente tem uma causa extremamente bem apontada, bem indicada com uma série de evidências de que a principal motivação desses assassinos é realmente a fama, a glória após-mortem. E são suicidas que, de qualquer forma, tirariam suas vidas, mas que optam por se tornar celebridades aí nesse processo. Tem gente aí que vem falando que esse tipo de massacre não faz parte da cultura brasileira, pois eu digo para vocês, se preparem, podem sentar e esperar, porque isso vai acontecer e isso vai se tornar, sim, parte da nossa cultura daqui para frente se a gente não fizer algo a respeito. Até porque o Brasil tem todos os elementos que você imaginar, né? Nós somos uma sociedade doente com uma série de problemas sociais, com uma juventude cada vez mais perdida, cada vez mais sem perspectiva de vida, com o mercado de trabalho cada vez mais atravancado, com famílias sendo destruídas cada vez mais, com estímulos sociais para comportamentos doentes, comportamentos depreciativos, aí muito grande, alto índice de uso de drogas e armas ilegais espalhadas por toda parte. É extremamente fácil comprar uma arma ilegal no Brasil. E agora a gente tem aí desde Realengo, uma base sendo construída de inspiração para novos maníacos como esses. A mídia tem um papel fundamental em divulgar essas pessoas e torná-las de fato, celebridades, fazer com que essas pessoas entrem de fato para a história. E a única coisa que desestimularia esse tipo de ataque seria esses assassinos terem a certeza de que seus nomes não seriam mencionados, de que suas fotos não seriam publicadas e de que suas histórias não seriam contadas. E se o jornalismo brasileiro não é capaz de fazer isso por ética, que seja por imposição da lei. E na boa, qual que é a relevância do nome dessas pessoas, da foto dos assassinos, para a cobertura jornalística de um caso como esse? Eu sei que é um caso que desperta interesse das pessoas, eu sei que é um caso interessante, as pessoas falam sobre isso na rua, todo mundo está falando sobre isso. Então, é direito sim da população ter acesso à informação. Então, o trabalho da polícia pode ser divulgado normalmente, o caso pode ser contado, a motivação pode ser contada, toda essa cobertura, jornalista, o trabalho da polícia, da perícia, da investigação, isso tudo pode ser noticiado sem problema nenhum. A única coisa que deve ser suprimida são os nomes e as fotos dos assassinos. Os novos suicidas, eles precisam ter a certeza de que os seus nomes e as suas imagens vão continuar sendo insignificantes, mesmo se eles tentarem se suicidar transformando isso num espetáculo midiático, enquanto põem fim em suas miseráveis vidas. e esse tipo de estratégia já foi adotada em eventos esportivos, eventos grandes, como Olimpíadas, como jogos de futebol, finais de campeonato. Se você tem um contrato com a confederação que está organizando o campeonato e você vai fazer a cobertura televisiva daquele evento, se algum maluco entrar no campo ou pelado para aparecer com alguma mensagem, é proibido que as redes televisivas filmem o ocorrido, mesmo que seja um evento ao vivo, eles são obrigados a passar a câmera para o outro lado. Então isso já vem acontecendo em eventos esportivos e vem dado resultado, cada vez mais está diminuindo o número de maluco que invade e atrapalha um evento esportivo. Então se isso pode ser feito em nome do lucro, do dinheiro de organizadores de eventos esportivos, por que não em nome da vida das nossas crianças? Então se você é algum tipo de político sórdido aí que quer obter algum tipo de ganho pessoal em cima da morte de crianças, que tal colocar essa lei em prática? Que tal apresentar isso no Congresso e unir um grupo de parlamentares para aprovar isso o mais rápido possível? Ou então se você é um desses jornalistas imbecilizados que odeiam aí o Bolsonaro, que tal cobrar do governo alguma lei para de uma vez por todas te impedir de fazer merda? E como eu sei que tem alguns políticos aí que de fato se preocupam com a segurança pública, que tal botar esse projeto em pauta? Vamos falar sobre isso e eu estou me dirigindo aqui especificamente aos Bolsonaros, ao Kim Kataguiri, a outros grupos de direita, a essa galera nova aí que entrou agora no Congresso aí apoiado pelo Bolsonaro, vamos trabalhar galera? E o que eu penso pessoal é que o relógio já está contando, a mídia já fez o que podia fazer de pior, até divulgar o site onde esses jovens maníacos se encontravam, eles fizeram. Então eu penso que dezenas de outros jovens aí perturbados, que tiveram, foram abandonados aí pela vida, já estão entrando nesses fóruns, já estão conhecendo outros jovens igualmente maníacos como eles, já estão há algum tempo decididos a tirar a própria vida e já decidiram usar isso como um espetáculo midiático para entrar para a história e fazer de uma vez por todas com que alguma parte da sua vida tenha alguma relevância para o resto das pessoas. Eu acho que o próximo massacre já está sendo planejado e dessa vez matando mais pessoas com uma arma talvez mais eficiente e agora com uma GoPro lá na cabeça. E a mídia já está pronta para vender mais anúncios, os anunciantes já estão em busca dos melhores espaços com melhores audiências e os urubus desarmamentistas aí já estão prontos para o próximo banquete. O tempo está passando, talvez a próxima escola já tenha sido escolhida e você, vai fazer o que a respeito?